Jornal do Almoço, oferecimento, Tordilho Alimentos, faz tudo pra você e Comel Engenharia. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso J.A. desta terça-feira. Aí na sua casa, quando queimam um aquecedor, uma torradeira ou um secador de cabelo, o que você faz? Houve um tempo que era só comprar um novo, né? Mas nos últimos tempos, os preços dos eletrodomésticos subiram 20%, a grana ficou curta e agora muita gente está apelando para o conserto. No programa de hoje, nós vamos mostrar o aumento da procura desse serviço e também a boa opção pelos eletrodomésticos usados. Você vai ver também que nesse mês de comemorações pela Revolução Farroupilha, foi para a água agora pela manhã, no sul do estado, a réplica de um navio que foi fundamental na luta dos farrapos. E o time feminino do Inter está na final do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. As gurias coloradas se classificaram ao vencer o São Paulo fora de casa. Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, hoje é a vez do candidato do PL, Onyx Lorenzoni. Até a sexta-feira, eu e meus colegas do RBS Notícias e do Bom Dia Rio Grande estaremos entrevistando os candidatos aqui nesse espaço para ajudar você a decidir o seu voto. Então, os escolhidos foram os cinco melhores colocados na pesquisa do IPEC do último dia 2 de setembro. Então fica com a gente, porque o Jornal do Almoço está só começando. Eu quero começar o Jornal do Almoço de hoje perguntando se você tem algum eletrodoméstico estragado aí na sua casa. Para muita gente, substituir por um novo não está cabendo no orçamento. Uma alternativa, então, é o conserto. E a gente vai mostrar agora que a procura por esse tipo de serviço tem crescido. Um aquecedor como este custa cerca de 400 reais. Já o conserto do termostato sai por 130. Esse é um exemplo dos serviços feitos nessa assistência técnica no centro de Porto Alegre. Essa economia tem feito o movimento aumentar. A gerente teve até que instalar um sistema de senhas para dar conta do grande número de clientes. 40, 50% a mais de aumento, né? E o nosso prazo está levando em torno de oito dias, mais ou menos. Nos orçamento e conserto, essas coisas assim. Antes era bem mais rápido? Sim, antes a gente conseguia fazer tudo em um dia, às vezes, na mesma hora que a gente ficava ali esperando, né? Mas agora a gente não está conseguindo fazer isso. Esta outra assistência técnica é especializada em chapinhas e secadores de cabelo. O movimento aqui também cresceu. E o motivo é o mesmo. A economia. A grande maioria nunca custa mais que 30% do valor do produto. E com o conserto a gente consegue dar a mesma garantia do que a compra de um produto novo. Aí sempre compensa bem mais para o cliente. Aparelhos de maior valor e mais antigos são os mais consertados. Tem muita diferença no secador de 30 anos atrás do que um feito agora. Tu vê ele e as peças no interno dele. Até como dizem, as coisas antigas são feitas para durar mais. E tem um apego. Tem muita gente que acaba consertando também por isso. É, ganhou da mãe, ganhou da avó falecida e quer consertar por conta disso também. Às vezes não é nem pelo custo, é pelo apego ao aparelho. A Naira teve que arrumar o secador de cabelo duas vezes na mesma semana. Ele parou de esquentar o secador. E ontem caiu? Aí ontem eu derrubei no chão. E aí eu nem quis forçar muito para não estragar, trouxe para eles. Eu fico com pena também de descartar. Tu olha, está bonzinho assim, né? Às vezes são coisas pequenas que dá para tocar mais uns anos. Dá para gastar com outra coisa. Uhum. É isso aí. Em lugares onde os aparelhos elétricos são indispensáveis, substituir um item estragado por um novo não é uma opção. Aqui no salão, são sete secadores, sete chapinhas, produtos profissionais. Mas como são usados praticamente o dia todo, acabam dando problema. Mas nem sempre vão para o conserto por causa do preço. Tem um, digamos assim, um apego ao produto, é isso? Isso, no caso de a chapinha, né? A chapinha boa é aquela que é usada velha. Então, consertar é muito melhor. Quando você pega ela nova, até ela desgastar, pegar aquele uso cotidiano, demora um pouquinho. Então, para nós, sem falar no preço, né? Que é o conserto, melhor é aquele apego emocional mesmo. Que a gente fala que chapinha velha é chapinha boa. Sem falar que tem uma questão sustentável aí também, né? Sim, né? Consertar é uma forma de reciclar, né? Então, a gente também ajuda o meio ambiente, não descartando esses plásticos, né? É uma forma também de reciclar. E tem mais uma dica para quem quer economizar. É bastante comum que as lojas de assistência técnica vendam os produtos consertados que foram esquecidos pelos donos. Os preços geralmente são bem atrativos. Um forninho elétrico como esse custa R$ 400,00 na loja. Aqui, sai por R$ 240,00 com garantia de três meses. Casualmente, eu estou com o meu aspirador de pó no conserto. E eu quero saber da Giane Guerra, se ela também está usando esse tipo de serviço, hein, Giane? Às vezes, não só para eletrodomésticos, né? Ah, sim, Cris. Eu uso sim. Tem, claro, esse apelo da sustentabilidade, né? Que tem essa toada aí que está tomando conta dos consumidores, porque para reaproveitar o material, enfim, não descartar assim tão facilmente. Mas tem um motivo econômico que é o principal. E não é só nos eletrodomésticos, como tu comentou, Cris. Tem aumentado muito a busca para conserto de sapato, de estofado. Esses tempos, telespectadores que são donos de estofarias, nos mandaram mensagem dizendo que não conseguiu nem mão de obra, de tanto que aumentou a procura para estofar aí, para consertar o sofá. Tem também o veículo, o conserto de veículo também aumentou muito a procura. Por quê? Porque o novo subiu muito de preço. Porque as pessoas também ficaram com o orçamento apertado aí, com a inflação alta do último ano e meio, principalmente. E aí acabou que as pessoas buscaram e optaram por consertar, em vez de comprar um novo. É bem interessante isso, porque também movimenta a economia. O movimento é essa economia que a gente estava vendo aí na reportagem. Mas, claro, que os preços disso também subiram bastante. Antes de vir aqui conversar com vocês, eu estava dando uma olhada na tabela do IBGE, que monitora os preços, inclusive dos consertos em geral, para calcular a inflação, porque também entra nos gastos da família. E os consertos em geral, no último ano, tiveram um aumento superior à inflação. Tem a procura maior, claro, oferta, demanda, aquela combinação que sempre provoca alteração de preços, mas também os custos dessas pessoas, dessas empresas que fazem os consertos. Muitas vezes elas precisam pegar peças novas. E se a peça nova ficou cara para o equipamento novo, para o produto novo, também ficou cara para o produto que está sendo consertado, para o produto usado que está sendo consertado. Fora que os custos desses empreendedores também aumentaram, né? Gastos com combustíveis, com conta de luz, enfim. Agora, como nós estamos tendo uma redução aí nas últimas semanas, é provável que isso também traga um alívio aí indireto nesses outros preços. Inclusive, vem a aparecer nos indicadores de inflação, Cris. Obrigada, Giane. Até a próxima. E a seguir, então, a gente entrevista ao vivo aqui no estúdio o candidato ao governo do Estado, Onyx Lorenzoni. E você vai ver que o time feminino do Inter está na final do Campeonato Brasileiro. A goleira Maiara pegou uma cobrança de pênalti nos últimos minutinhos do jogo. E no mês das comemorações farroupilhas, partiu de Rio Grande uma réplica do barco Seival, utilizado por Giuseppe Garibaldi na Guerra dos Farrapos. Nós já voltamos. Essa semana, o Jornal do Almoço está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O objetivo dessas entrevistas é mostrar as propostas de cada candidato e ajudar você a decidir o seu voto. Foram convidados os cinco melhores colocados, segundo a pesquisa do IPEC, encomendada pelo Grupo RBS e divulgada no dia 2 de setembro. A ordem das entrevistas é pela colocação deles nessa pesquisa. Cada um vai ter 25 minutos para responder os meus questionamentos e de colegas do RBS Notícias e Bom Dia Rio Grande. Hoje estão comigo Simone Lázari e Daniela Ungaretti. Muito obrigada, Gurias, por estar conosco aqui no Jornal do Almoço. O entrevistado de hoje é o Nix Lorenzoni, do PL. Antes de conversar com ele, vamos ver um perfil do candidato. O Nix Lorenzoni tem 67 anos, nasceu em Porto Alegre. É médico veterinário. Começou a carreira política na década de 1990. Foi duas vezes deputado estadual. Em abril de 2022, retornou à Câmara dos Deputados e está no quinto mandato como deputado federal. Coordenou o plano de governo e a transição do presidente Jair Bolsonaro como ministro extraordinário. Chefiou a Casa Civil, o Ministério da Cidadania, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Trabalho e Previdência. O Nix Lorenzoni é candidato ao governo do Estado pelo Partido Liberal. Candidato, muito obrigada pela sua presença. Bom, o nosso relógio começa a contar tempo agora. E eu faço a primeira pergunta. Bom, o seu plano de governo faz muitos elogios ao governo federal. O governo, inclusive, que o senhor fez parte, ocupou os cinco ministérios. Por outro lado, o senhor critica muito o governo do Estado e uma das críticas vai muito ao plano de recuperação fiscal, que agora foi acertado. E esse plano de recuperação fiscal, na verdade, o governo do Estado não teve muito poder de negociação durante o tamanho da dívida. teve que acabar aceitando muitas imposições da própria equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro, seu aliado. Se o senhor for eleito governador do Estado, o senhor não vai cumprir esse acordo? Cristina, primeiro, boa tarde. A alegria de estar aqui. Dizer o seguinte, isso é uma falácia. O plano é optativo. O Rio Grande do Sul escolheu entrar, podia escolher não entrar. E seguir com a dívida? E seguir com a dívida? Não, mas a dívida existe. O que está errado no Estado é o governador, que renunciou aos gaúchos, reconhecer uma dívida de 74 bilhões, que o Tribunal de Contas do Estado, há um ano atrás, disse que era, no mínimo, 15 bilhões menor, pelo anatocismo, que é o juro sobre juro. Se retornar o índice lá para o ano de contratação da dívida, baixa mais 15. A dívida, então, na verdade, seria em torno de 40 bilhões, não 74. E o outro aspecto é, o erro cometido no contrato inicial está sendo cometido de novo. Ou seja, o fator de correção adicional, além da correção monetária, é de 4%. A economia gaúcha nunca cresceu mais do que 1,9 nos últimos 20 anos. Então, o Rio Grande do Sul vai pagar 168 bilhões de dívida. O governo federal não precisa disso. O que precisa é ter uma condição do Rio Grande do Sul ter uma negociação que respeite o Rio Grande do Sul, seja mais favorável e não traga todas as amarras que esse negócio trouxe para o Rio Grande do Sul, que é o maior negócio. E aí o senhor pretende, então, renegociar essa dívida, mesmo com o presidente Lula sendo eleito? Bom, primeiro, eu não acredito, né? Porque essa pesquisa que foi publicada ontem, se ela valesse, o prefeito de Porto Alegre já ia sair, né? E nem no primeiro, nem no segundo turno, a pesquisa que foi publicada, por então IBOPE, hoje PEC, aliás, ela errou por 10 pontos percentuais, não é por 1 ou 2, né? Então, a gente já sabe desde 2018 que pesquisa no Brasil é conversa fiada. Bom, mas e se for assim, se isso aconteceu, o senhor vai tentar negociar? Eu não acredito na vitória, eu não acredito que um ladrão possa ser eleito presidente da República. Candidato, em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero aproveitar ainda esse assunto do regime de recuperação fiscal, porque o senhor fez abertamente críticas, né? Alegando, inclusive, que se o Rio Grande do Sul aderisse, o próximo governador ficaria impossibilitado de governar na prática, né? Tirando a autonomia do governador. O senhor disse que vai renegociar alguns termos desse contrato, mas isso lhe dá a possibilidade de governar? Como é que o senhor pretende fazer os investimentos que tem no seu plano de governo se está preso a essa renegociação? Bom, primeiro, governar é fazer escolhas, né? Nós, no governo federal, no governo do presidente Bolsonaro, nós fizemos as escolhas de governar para as pessoas. Nós tiramos pedras do caminho, nós desburocratizamos, simplificamos, digitalizamos o governo. E qual foi o resultado de tudo isso? O Brasil, neste ano, voltou a ser a décima economia do mundo. O Brasil ultrapassou países como Coreia do Sul e como Austrália. São potências. Não é um país com uma economia frágil. Hoje mesmo, eu estava lendo, né? Vários analistas dizem que a economia brasileira, neste ano, que foi prognosticado ao final do ano passado que o Brasil teria deflação, o Brasil vai ter... Deflação, não. Teria um déficit, uma redução do crescimento do nosso PIB, um PIB negativo, o Brasil vai ter um PIB que vai oscilar entre 2,5% e 3% de crescimento. E depois de ter enfrentado duas grandes guerras, a guerra da pandemia e a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, isso demonstra que escolher governar para as pessoas o mesmo dinheiro que tinha nos governos anteriores, como a gente acabou com a roubalheira, com a corrupção, o que aconteceu? Nós conseguimos entregar muito mais. Eu lembro, por exemplo, nós comemoramos o bicentenário da independência. Quem imaginou e iniciou a construção da transposição do São Francisco foi o Dom Pedro II. Nós levamos cento e tantos anos para o capitão Bolsonaro entregar uma obra estruturante e transformadora da vida das pessoas. Então, eu tenho muita tranquilidade ao olhar tudo isso. Primeiro porque eu acho que com um equilíbrio, bom senso, com um bom plano, vai ser possível sentar diante do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes e reformular esse acordo, que é muito ruim. E o que me incomodou muito nesse acordo é que ele impede, por exemplo, que eu possa reduzir impostos. Eu desejo ser o primeiro governador da história do Rio Grande do Sul, se for essa vontade dos gaúchos, que reduz de maneira substancial o peso do ICMS na vida dos gaúchos e das gaúchas. Pois é, já tem uma limitação de impostos. Os últimos governos aqui no Estado tiveram alíquotas de ICMS para alguns setores como telecomunicações, energia e combustíveis mais altas do que a de agora, por força de uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República, que limitou o ICMS em 17%. Isso já causa um impacto na arrecadação. O ano que vem já vai começar diferente desse, com uma arrecadação um pouco menor. E o senhor ainda propõe uma redução ainda maior? E aí, de onde vai vir o dinheiro para fazer investimentos no Estado? Bom, primeiro, sempre que eu, como governante, tiver que escolher entre a BAC e as pessoas, entre a população, vou escolher a população. O atual governo entrou na justiça para não cumprir a determinação de reduzir o ICMS do combustível. O fenômeno que está acontecendo no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é que a arrecadação está aumentando. Ou seja, aliás, isso é uma teoria econômica, né? Quanto menor o imposto, maior a atividade econômica, menor a fuga... A roda. Ah, e aí o que acontece? Arrecada mais. E eu sou italiano, né? Terceira geração, né? Aqui, né? Lorenzoni, Lorenzoni. O que que acontece, né? Governo tem que ser pobre. Sabe por quê? Governo pobre, porque o governante quer ficar no poder. Então, se ele é pobre, ele tem pouco dinheiro, ele vai fazer aquilo que a sociedade quer. Quando o governo é muito rico e a sociedade é muito pobre, o governante faz aquilo que interessa para a máquina. E a gente tem que ter clareza de que a gente tem que governar para as pessoas. Foi essa a grande transformação que o presidente Bolsonaro trouxe para o Brasil. Nós sabíamos que o nosso governo teria que ser disruptivo, nós tínhamos que mudar aquele presencialismo de coalizão, nós tínhamos que ter um governo que servisse as pessoas, e essa é a grande transformação. Por que que as pessoas foram para as ruas em 7 de setembro do ano passado e 7 de setembro desse ano? Foi todo mundo de graça, levando seus filhos pelas mãos, todos de verde e amarelo, para fazer o quê? A gente acredita no Brasil. É isso. Candidato, vamos falar... Porque o Brasil mudou. Vamos falar um pouquinho agora sobre educação, né? Porque o seu plano de governo aí, o senhor está querendo dar muita ênfase à educação da primeira infância, que a gente sabe que realmente os 3 anos são muito importantes para a formação da pessoa, né? Agora, normalmente a educação infantil fica a cargo dos municípios, e o Estado fica mais com o ensino fundamental e o ensino médio, e atualmente o Estado não está conseguindo dar conta desses dois tipos de ensino. O senhor acha que realmente é melhor abrir mão disso, desses dois, e ir para a educação infantil, do que seguir dando com projetos melhores para recuperar o nosso ensino fundamental e nosso ensino médio? Bom, primeiro é uma questão de transformação de vidas, né? Quando eu fui ao Ministério da Cidadania, nós atendíamos lá em torno de 980 mil crianças de 0 a 36 e mães gestantes. Hoje é 1 milhão e 800, isso é um grande legado. Eu me sinto muito honrado de ter participado disso. Lá no Ministério da Cidadania, nós construímos o auxílio emergencial, pagamos a 68 milhões de brasileiros, 3 milhões de gaúchos, não fecha tudo daqui, nas 200 mil empresas destruídas, mais de 500 mil empregos que foram exterminados aqui no Rio Grande do Sul por um equívoco de condução e de escolhas do antigo governo. E nós, nesse ano, no Cidadania, executamos 400 bilhões. A aprovação de contas do TCU é sem nenhum apontamento. Então, para que o nosso telespectador entenda, 400 bilhões são sete anos de governar o Rio Grande do Sul, sem ter nenhum apontamento, cuidando dos mais pobres, cuidando dos mais vulneráveis. O que eu aprendi? De 0 a 36 meses, e depois dali até os 5 anos e 11 meses, é onde a criança desenvolve toda a sua potencialidade. Se tu pegar um bebê de 3 meses de idade, que ele enxerga perfeitamente, tamponar o olhinho dele, deixar 60 dias tamponadinho, ele vai ficar cego naquele olho. Por quê? Todas as questões de desenvolvimento cerebral, a capacidade de aprendizado, as valências que conduzem ao aprendizado, elas são desenvolvidas desta idade até os 5 anos e 11 meses. Então, poder ter uma secretaria da primeira infância que cuide das crianças, é dar às crianças igualdade de oportunidade. Porque os nossos filhos de classe média, quando chegam, ou netos, né? Já estou na fase dos netos. Quando chega na primeira série do primeiro grado, do ensino fundamental, ela em dois meses já está alfabetizada, ou às vezes já chega alfabetizada. Tal o grau de estimulação que a gente faz. Isso não corre nas famílias mais vulneráveis. Então, poder construir isso é entregar para os professores e para a educação uma criança com muito mais potencial de desenvolver toda a sua capacidade. O que me preocupa é que isso realmente exige muitos investimentos nessa área e a gente está precisando também melhorar o ensino fundamental e o ensino médio, né? Porque a educação, a gente sabe, candidato, os resultados vêm a longo prazo. Se cada vez que muda um governo, se começa do zero a questão da educação, nós nunca vamos chegar a alguma coisa boa. E parece que essa secretária agora, do atual governo, trouxe uma série de projetos que têm fundamento, projetos que podem melhorar um pouquinho o nosso ensino fundamental e o ensino médio. Não sei se o senhor concorda. Olha, eu não concordo, né? Uma das maiores evasões de alunos do ensino médio é aqui no Rio Grande do Sul. Essa senhora tem que andar com o GPS aqui, né? Aliás, o ex-governador que renunciou aos gaúchos, eu subi disso agora, foi a Quaraí. Ele teve um errozinho no Waze dele e parou em Barra do Quaraí, que é muito distante da cidade do Quaraí. Então, a minha visão é uma visão objetiva. Nós temos que cuidar, sim, dos mais vulneráveis para que eles possam, então, desenvolver e a educação poder ser assimilada, as crianças com o mesmo grau de competitividade, não precisa gastar dinheiro fora do que já gastou aqui no Rio Grande do Sul. Dá para atender com o que tem e dá para chamar a iniciativa privada para ajudar. Ninguém vai se negar em construir futuro nas famílias de baixa renda. Por outro lado, o ensino fundamental aqui no Rio Grande do Sul pode, sim, trazendo as famílias para dentro da escola, ter uma grande transformação ao lado dos professores. E no ensino médio, eu construí no Ministério do Trabalho e Cidadania um programa que se chama Serviço Civil Voluntário. Para quê? Para buscar capacitar os 8 milhões de nenens que tem no Brasil e que tem milhares aqui no Rio Grande do Sul. Como é que é essa parceria? Fazer as escolas de ensino médio do Estado em parcerar com o Sistema S. O Sistema S hoje, nas quatro áreas, transporte, comércio, indústria e agricultura, eles têm quase 200 cursos de ensino à distância que capacitam pessoas. Então, talvez este seja um caminho para a gente reduzir a evasão do ensino médio e permitir que o aluno, complementarmente, as suas aulas, ele possa se capacitar para chegar no mercado de trabalho. O senhor tocou na questão da iniciativa privada. Eu lhe pergunto qual é a sua opinião sobre as privatizações, especialmente o que o senhor pretende fazer com o Banrisul. O Banrisul é um atestado da incompetência do atual governo. Trouxeram um técnico de fora que não conhece direito o mercado. Partidarizaram e fizeram do Banrisul um cabelo de empregos. Bloquearam a participação dos técnicos. Tem gente de muita qualidade dentro do Banrisul. O Banrisul, quando começou o governo, aí é a matemática. Tudo que eu falei até agora é a avaliação política de um candidato. Quando o Banrisul, quando o ex-governador, esse rapaz que renunciou aos gaúchos, ele iniciou o seu governo, o Banrisul valia 10 bilhões e 200 milhões. Sabe quanto ele vale hoje? 4,4. Em três anos e meio apenas, pela má gestão, pela partidarização, pela falta de investimentos em digitalização, por não conhecer o perfil do mercado local e nacional, o que aconteceu com o Banrisul? O Banrisul perdeu 6 bilhões de valor. Hoje o banco vale 4,4 bi. Então, o que precisa? Num sistema fechado, como é o Brasil, que tem poucas alternativas bancárias, um Estado como o Rio Grande do Sul, quem sabe unir o Banrisul com a gestão técnica e competente, digitalizar o banco, escalar o banco na nova economia? Será que o Banrisul, junto com o Badesul e o BRD, não pode ser uma grande fonte de alavancar o desenvolvimento do micro e pequeno empresário, do pequeno e médio agricultor gaúcho? Compara o Banrisul com o Cicredi. Trimestre a trimestre. É 7 a 0, o Cicredi é Brasil e Alemanha todos os trimestres. Compara o Banrisul com a Caixa Federal. O que nós fizemos com o Caixa e Banco do Brasil? A Caixa bateu, inclusive, o Bradesco e Itaú. Ou seja, não há banco no Brasil que fature mais do que o Banco Público. Por quê? Acabou a roubalheira, tecnificamos, investimos em digitalização, abrimos novos mercados. Precisa ter o quê? Competência, inteligência e uma escolha. A escolha é de servir a população e não se servir dela. Aqui não tem projeto pessoal de poder. Meu projeto é transformar o Rio Grande do Sul e fazer o Rio Grande do Sul voltar a ser o melhor Estado da Federação. Nós vamos parar o nosso relógio agora para fazer o intervalo e em seguida nós continuamos o nosso bate-papo. Jornal do Almoço de volta. Vamos seguir agora então a contagem do nosso relógio e a nossa entrevista com o candidato Onyx Lorenzoni do PL ao Governo do Estado. Candidato, vamos falar agora daquele problema que os gaúchos consideram atualmente o principal deles que é a questão da saúde, né? Bom, nessa área o senhor tem dito que quer dar um atendimento básico um atendimento especial um atendimento básico de saúde e fala inclusive em criar clínicas especializadas para reduzir as filas de espera. Eu queria entender como é que são essas clínicas especializadas. Então é assim, a gente tem a atenção básica que tem lá seus problemas e que precisa ser melhorado e qualificado aumentar o número de médicos da família e fazer prevenção, né? A gente não trata de saúde a gente trata de doença, né? Então tem uma série de ações preventivas que reduzem muito o gasto com a saúde e podem retroalimentar o sistema. Vou te dar um exemplo. Se a gente combater a obesidade e o sedentarismo e tem aí milhares de academias ao ar livre que não são utilizadas de forma organizada a gente reduz os ataques do meu cardio os infartos a gente reduz os derrames e com isso a gente diminui o custo. Um paciente hospitalizado numa UTI ele tem recuperação longa entre 30 e 40 dias e custa 3 mil e poucos reais dia ou seja, é um gasto gigantesco, né? Então talvez a prevenção fosse um... é certamente um caminho. Mas o que que acontece? Nós temos a unidade de base de saúde e o sistema de hospitais. Nós temos umas UPAs aí que viraram pronto-socorros mas nós não temos o atendimento especializado. Então o que acontece? Ele vai lá na unidade de base de saúde e aí precisa de um otorrino precisa de um neuro precisa de um gasto precisa de um obstetra precisa de um... de um profissional de dermatologia ou de um traumatologista. Aí ele vai para uma central de regulação e ali começa o drama. Um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito para fazer a consulta. Então aí o que acontece? Ele vai lá não deu o caso agravou ele dispara é humano isso ele vai para o hospital ele sabe que ele vai ficar na emergência do Conceição por exemplo uma hora, duas horas dez horas, vinte horas quinze horas dois dias mas o problema dele vai ser enfrentado e solucionado. É o desespero. Tu tem que criar um sistema e essa foi a grande sacada de Goiás eu fui lá para ver eles imaginaram oito clínicas de especialidades para construir custa 20 milhões então é um valor razoável a operação delas dois milhões de quatrocentos eles fizeram seis estão construindo a sétima e oitava eles atendem vinte especialidades médicas mas seis adicionais aí tipo acupuntura essas práticas integrativas também né por exemplo fisioterapia fonodiologia psicologia ou seja essas coisas que fazem parte do universo da preservação da saúde humana e com isso o que acontece eles dão agilidade e rapidez no atendimento e isso desafoga a estrutura hospitalar porque ela se transforma numa barreira do bem ou seja porque ela recebe atende as pessoas e soluciona o problema o senhor acha que isso é suficiente para resolver o problema da saúde no Rio Grande do Sul como o senhor defende na sua propaganda eleitoral porque a gente está vendo diversas outras questões né além da da espera dos pacientes a gente está vendo maternidades fechando em hospitais hospitais sem dinheiro em função da defasagem da tabela do SUS é suficiente para resolver o problema da saúde não o problema da saúde nós vamos resolver a questão do atendimento das especialidades isso resolve isso eu vi eu vi com os meus olhos eu estive lá eu fui conversar com os médicos conversei com os pacientes fui numa unidade por exemplo de hemodiálise aonde eu perguntei tinham sete pacientes lá em sete cadeiras agora eles vão botar mais oito cadeiras chegar a quinze eu disse como é que é o atendimento aqui maravilhoso nota mil porque estavam lá sendo bem tratados bem conduzidos bem atendidos e é um problema grave quem tem problema renal né que precisa de hemodiálise ele tem que fazer tratamento permanente né até que venha o transplante renal e uma coisa que a gente tem que ter clareza é de que hoje o que mais ataca a saúde pública do Rio Grande do Sul é a dívida do governo do estado de um bilhão do IP Saúde ele deve um bilhão para os hospitais aí alguém diz não mas isso afeta a saúde todos os segurados não os hospitais que atendem são os filantrópicos e as santas casas e esses hospitais atendem 65% do SUS no Rio Grande do Sul então se tu deve para eles um bilhão de reais que tem dificuldades né tu compromete todo o sistema então eu fico sempre olhando que escolha fez o ex-governador ao dizer que equilibrou as contas públicas do Rio Grande do Sul como se está devendo um bilhão e cem milhões de reais para hospitais e santas casas então alguma coisa está errada nessa conta e o senhor tem alguma proposta para resolver essa questão relativa à crise do IP Saúde pode ser necessário talvez aumentar a contribuição dos segurados Olha, primeiro tem que ter uma gestão competente né o grande problema no atual governo e é com muita tristeza que eu digo isso é a ausência de competência na formulação das políticas públicas isso é no IP isso é no Barri Sul isso foi na CE agora a privatização da Corsã é o que? Por que ela não foi adiante? Porque ela foi mal formulada ela foi mal formulada quando tiveram competência de formulação eu comandei o programa de parceria de investimentos quando eu fui chefe da Casa Civil em 2019 nós percorremos quatro continentes num grupo de ministros liderados pela Casa Civil e obtivemos 450 bilhões de investimentos em obras públicas no próximo ano 23 e 24 nós vamos ver obras de infraestrutura feitas no Brasil sem um centavo de dinheiro público só dinheiro privado o Brasil arrecadou nesses três anos e seis meses do governo do presidente Bolsonaro 900 bilhões de reais metade desse dinheiro foi arrecadado no ano que eu coordenei o programa então eu acredito nisso mas a escolha que tem que ser feita é os programas tem que ser construídos para facilitar a vida do cidadão e não para trazer um ônus para a vida das pessoas candidato o senhor foi relator de vários projetos contra a corrupção no Congresso mas em 2017 veio a tona que o senhor tinha recebido dinheiro de caixa 2 da JBS o senhor assumiu isso mas bem depois do que o senhor teria recebido foi em 2012 e 2014 mas aí o senhor inclusive pagou uma multa essa ação foi arquivada o senhor não deve nada isso não mancha um pouquinho a sua imagem não deixa o senhor um pouquinho constrangido até de fazer críticas à corrupção de jeito nenhum são coisas diferentes o que aconteceu comigo foi registro contábil foi caixa 2 que não tem nada a ver com corrupção eu sempre fui o combatente da corrupção e mais para mim a verdade é um valor um valor absoluto quando a verdade foi ruim contra mim eu usei contra mim o senhor se arrepende de ter recebido aquele dinheiro? é claro é claro que sim mas isso eu já resolvi com o Deus que eu sirvo e já resolvi com a justiça fiz duas eleições depois disso Cristina na primeira eu fiz 148 mil votos na segunda eu fiz 184 mil os gaúchos entenderam isso por quê? porque eu não varrifo abaixo do tapete como todo mundo faz eu tive a coragem de vir a público assumi o erro pedi desculpas acertei com a justiça e acabou eu ando na rua ninguém me pergunta isso só a mídia me pergunta isso nenhuma pessoa no Rio Grande do Sul tem preocupação com isso por quê? porque sabe que eu sou verdadeiro sabe que eu sou honesto sabe que eu sou correto eu acabei de falar que eu executei no Ministério da Cidadania 400 bilhões de reais entregando dinheiro para quem era mais vulnerável mais pobre aqui no Rio do Sul enquanto o governador pintava o Rio Grande de colorido e fechava tudo e destruiu 200 mil empresas e esse terminou de 500 a 600 mil empregos no meio de uma pandemia quem botou comida na mesa das pessoas foi o programa do presidente Jair Bolsonaro executado por mim TCU avaliou não tem um apontamento 400 bilhões de reais significa governar sete anos o Rio Grande do Sul o rapaz que renunciou não executou nem a metade desse dinheiro governando o Rio Grande então eu tenho autoridade para me colocar diante das pessoas eu nunca fui envolvido em corrupção nunca cometi um erro que eu tive a coragem de assumir e de enfrentar a coragem que falta para muitos para transformar o Rio Grande para ter consciência que tem que servir as pessoas eu não tenho projeto de poder o rapaz que renunciou no debate numa outra rede de televisão eu fiquei atrás dele para gravar o programa de rádio daquela rede e aí ele disse parafuso eu sei como eu faço a máquina funcionar eu entro em campo e saio jogando se for reeleito eu fiquei pensando nós somos um jogo a nossa vida é um jogo alguém aqui tem botão para ser apertado alguém aqui é máquina não nós somos pessoas de um estado que precisa de um governador que escolha governar para as pessoas que tenha coragem de enfrentar os problemas e que possa recolocar o Rio Grande do Sul no lugar que ele merece nós temos que estar quase terminando o senhor faz muitas críticas ao governador por ele ter renunciado trocado de função tentar se candidatar à presença da república agora o senhor também deixou o seu cargo de deputado federal para se licenciou para assumir o ministério do governo aliás ficou pulando de ministério cinco ministérios durante esses quatro anos não é comum isso na política candidato? não são coisas diferentes completamente diferentes os mandatos de deputado estadual e deputado federal o único caso que a constituição permite que tu vai exercer são cargos na administração federal ou na administração estadual eu me admito não conhecer isso não estou me perguntando e segundo bom eu estou te respondendo está na lei e segundo a renúncia aqui não foi uma renúncia para assumir uma candidatura presidencial que todo mundo respeitaria ele perdeu a prévia do PSDB em novembro e renunciou para quê? para nada e descumpriu a palavra a diferença minha para ele é isso eu falo a verdade ele mente segundo eu cumpro a palavra ele não tem palavra a diferença é só é simples candidato nosso tempo está encerrado muito obrigado por ter estado conosco aqui no Jornal do Almoço respondendo a todas essas questões e nós vamos seguir então com o Jornal do Almoço lembrando né que no G1 você confere ainda uma entrevista com a vice de Onyx Lorenzoni Cláudia Jardim e amanhã dando sequência a série de entrevistas com os candidatos mais bem colocados na pesquisa IPEC do dia 2 de setembro o governo do estado nós vamos conversar com o Edgar Preto do PT na quinta é a vez de Luiz Carlos Reins do PP e Roberto Agenta do PSC participa na sexta nós já ouvimos Eduardo Leite ontem do PSDB as entrevistas com os candidatos podem ser assistidas no G1 e no Globoplay amanhã junto comigo estarão aqui os meus colegas do Bom Dia Rio Grande e RBS Notícias de Nova Simone Lázari e Eloy Zorzetto a seguir tem a previsão do tempo e você vai ver também que o time feminino do Inter está na final do Campeonato Brasileiro pela primeira vez e que partiu hoje de Rio Grande no sul do estado uma expedição numa réplica do barco Seival utilizado por Giuseppe Garibaldi durante a Guerra dos Farrados nós já voltamos estamos de volta para falar que subiu para 134 o número de casos confirmados de varíola dos macacos no estado segundo os dados atualizados pela Secretaria da Saúde são 14 casos a mais em relação a última quinta-feira outros 354 casos ainda estão sendo investigados a capital concentra o maior número de infecções confirmadas 61 seguida por canoas com 11 casos o primeiro caso no estado foi registrado no dia 12 de junho na manhã de hoje centenas de pessoas participaram de um ato organizado pelo Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul a concentração aconteceu em frente à sede do Cepers na Avenida Alberto Bins e seguiu encaminhada pelas ruas do centro da capital até o Palácio Piratini eles protestavam contra o confisco do salário dos aposentados pela valorização dos funcionários de escolas e também em defesa do IP Saúde educadoras aposentadas que integram os 42 núcleos do sindicato carregavam mantas de tricô representando a resistência dos professores aposentados uma notícia do futebol agora que você vai ver logo mais no Globo Esporte e que notícia o time feminino do Inter está na final do Campeonato Brasileiro pela primeira vez as gurias coloradas se classificaram ao vencer o São Paulo fora de casa gol da Maimai aos 26 minutos do primeiro tempo 1 a 0 na segunda etapa teve drama quando a zagueira Bruna Benítez do Inter cometeu falta dentro da área a arbitragem então marcou o pênalti mas a goleira Maiara pegou o chute e garantiu o Inter na final contra o Corinthians serão dois jogos o primeiro é no Beira Rio e depois em São Paulo já já no Globo Esporte Alice Bastos Neves vai contar mais sobre essa façanha histórica das gurias falta exatamente uma semana para o dia 20 de setembro essa data marca o início da Revolução Farroupilha lá em 1835 e nesse clima de história e tradicionalismo uma expedição saiu hoje de Rio Grande no sul do estado sete homens partiram em uma réplica do barco Seival utilizado por Giuseppe Garibaldi e suas tropas durante uma importante batalha na guerra o repórter Arildo Palermo vai contar essa história para a gente velas cabos madeiras é como observar parte da história e a bandeira em frente ao barco indica de qual história estamos falando a bordo de uma embarcação quase igual a essa tropas lideradas por Giuseppe Garibaldi venceram uma importante batalha durante a Revolução Farroupilha em 1839 o barco Seival levou os gaúchos a tomada da cidade de Laguna em Santa Catarina 180 anos depois um professor de educação física de Passo Fundo resolveu resgatar essa história e ele levou a sério construiu uma réplica do Seival que é uma sensação fantástica de ver um barco que tentamos reproduzir o máximo do que era original e ver ele velejando só com um ventinho fazendo ele se mover pelas águas do Guaíba da Lagoa dos Patos é um negócio fantástico o barco ficou pronto no ano passado e assim como o original foi construído na cidade de Camacuã em dois anos de trabalho o investimento foi de 600 mil reais feito por apoiadores que compraram a ideia nós conseguimos chegar onde chegamos porque teve muita gente apoiando em todos os locais desse estado e fora do estado nós tivemos apoio o Seival do Antônio Carlos tem 15 metros de comprimento e pesa 15 toneladas as velas ajudam na locomoção mas diferente do original este tem motor para reproduzir a embarcação de quase 200 anos atrás o professor se baseou em documentos históricos e uma foto tirada do Seival original em 1908 agora esse novo Seival se prepara para encarar a sua maior viagem cerca de 600 quilômetros de Rio Grande aqui no sul do estado até Laguna em Santa Catarina se o tempo ajudar o trajeto deve levar dois dias a ida para Laguna para nós é o nosso batismo nas águas salgadas do mar de repente a gente está dentro de uma história reconstruindo parte de uma história a gente realmente se emociona a Dulce Helena é apaixonada por tradicionalismo e aproveitou para conhecer o Seival essa réplica vai levar muitos gaúchos principalmente a pensar no que fizeram no passado o Seival representa muita força de querer de amar uma tradição e assim foi Giuseppe junto do Antônio Carlos seis companheiros estão na jornada e eles precisam de ajuda financeira para concluir pequenos detalhes como o acabamento do barco a revista Seival e os Caminhos de Garibaldi está à venda para ajudar a tripulação ela traz mais informações sobre a construção desse sonho hoje pela manhã Seival e os sete amigos partiram de Rio Grande eles seguem o caminho histórico de Giuseppe Garibaldi até Santa Catarina guiados pelo amor à tradição gaúcha Poder reproduzir um pouquinho da nossa história e instigar mais a leitura o estudo sobre a nossa história que é tão rica tão bonita e às vezes esquecida É verdade, né? E olha só vai ser entregue esta tarde aos Porto Alegrenses o restauro do monumento Homens e Touros do artista Chico Stockinger Essa obra que fica na Praça Dom Sebastião na Avenida Independência foi inaugurada há 50 anos e estava com problemas de oxidação e muitas pichações Agora as oxidações e pichações foram retiradas e as chapas da peça foram limpas O projeto de restauro é de Verônica de Benedetti Às duas da tarde vai acontecer uma aula pública sobre a obra e a sua conservação Às três da tarde acontece a solenidade de entrega do monumento É hora da gente falar sobre o tempo Julia Perak mais uma vez está lá na rua e vai contar para a gente como vai ser a previsão para hoje está ensolarada essa terça-feira né Julia Isso aí Cris boa tarde boa tarde a todos hoje está bom de ficar aqui fora viu ficar no solzinho agora faz 19 graus em Porto Alegre mas tem muitas nuvens então vou dizer para vocês que o sol saiu mesmo agora enquanto eu estava aqui estava meio nublado às vezes ele se esconde mas para hoje não tem previsão de chuva aqui para Porto Alegre vamos passear gente vamos ver como é que está o tempo agora na região central do estado com vocês Santa Maria na tela para a gente conferir a gente tem sol também um pouquinho mais de nuvens agora Santa Maria está com 14 graus nesse momento vamos para o norte do estado passo fundo na tela para você aí sim está um pouquinho mais ensolarado mas também não chove em passo fundo e a temperatura vai subir um pouquinho mais a tarde vamos ver no mapa como é que ficam esta tarde aí aqui no estado então vocês veem que tem uma mancha amarela mais escura assim né que pega desde a fronteira oeste noroeste norte do estado partezinha ali da região central nessas áreas o sol aparece mais com menos nuvens mas aí a gente tem um amarelo um pouquinho mais fraquinho que é onde está Porto Alegre região metropolitana serra litoral norte em alguns momentos a gente pode ter um pouquinho mais de nuvens agora à tarde mas não deve chover só que ali para o sul do estado também na região de encruzilhada do sul Camacuã a gente pode ter pancadas de chuva agora à tarde então o céu vai ficar um pouquinho mais nublado Rio Grande também e a gente pode ter essa chuva chegando em alguns momentos mas é chuva rápida tá vamos ver como é que ficam as máximas para esta tarde ó estamos chegando pertinho da primavera então as máximas já estão ficando com aquela carinha de primavera mesmo 20 graus em Porto Alegre 21 em Santa Cruz do Sul e também em Santa Maria 20 em Cruz Alta em Caxias do Sul também em Frederico Westphalen e agora quero contar para vocês como é que fica o tempo amanhã amanhã muitas áreas vão ter sol com poucas nuvens especialmente ali noroeste do estado fronteiro oeste o restante do estado vamos ter um dia um pouco mais nublado chance de pancadas de chuva para aquela área azul que pega ali campanha entre Santana do Livramento e também Bagé e para a região metropolitana de Porto Alegre friozinho de manhã como a gente vê no mapa das mínimas agora 13 graus em Porto Alegre 9 em Alegrete também ali em Bagé e as máximas ficam bem parecidas como hoje 19 graus aqui em Porto Alegre também temos 19 em Caxias do Sul e quero aproveitar para mostrar para vocês como é que fica o resto dessa semana trouxe hoje o exemplo de Novo Hamburgo para a gente conferir quarta-feira e quinta a gente tem pancadas de chuva quinta um pouquinho mais vai ser um dia mais fechado e aí sexta e sábado de tempo seco encerramos por Nova Petrópolis onde quarta a gente tem tempo seco pancadas de chuva na quinta sexta e sábado com tempo seco também Cris uma bela tarde de sol para quem está aqui em Porto Alegre aproveitar viu isso aí vamos aproveitar Júlia obrigada Jornal do Almoço fica por aqui você acompanha agora o Globo Esporte com Alice Bastos Neves que vai falar aí dessa façanha das gurias coloradas que pela primeira vez estão na final do Campeonato Brasileiro uma ótima tarde para você e até amanhã Jornal do Almoço oferecimento Tordilho Alimentos faz tudo pra você e Gomeu Engenharia Tordilho Alimentos eu vou te esperar Tordilho Alimentos Tordilho Alimentos